Hoje eu tenho uma novidade para esse canal. A partir de agora a gente vai estar transmitindo conteúdos educacionais em formato de lives. A proposta é que a gente deve estar fazendo entrevistas de duração de mais ou menos uma hora. A live de estreia vai discutir por que produzir música independente e eu vou estar entrevistando o Gilles Sonsino e o DJ Zeca Indy. E já adiantando, tanto o Gilles quanto o Zeca são ex-alunos meus. E a gente vai contar a nossa história como produtores de música desde a época em que a gente tinha uma banda no colégio. Na live seguinte eu vou entrevistar a Rede Butantan, a qual o Open Maker também faz parte. E eles vão contar pra gente como eles trabalham com horizontalidade e como tem sido esses 20 anos de rede. E eu queria aproveitar pra fazer um convite pra que você venha participar com a gente nas próximas lives. Você pode escolher algum tema educacional relacionado com artes, música ou tecnologia pra que a gente possa gravar uma entrevista juntos. Nessas primeiras transmissões a gente deve estar utilizando a plataforma Streaming Art. E na versão gratuita ela permite até 6 participantes em vídeo e também 20 horas de transmissão por mês. A vantagem dessa plataforma é que ela reúne todos os dados de vídeo e áudio dentro do servidor. Aí ela renderiza todas essas informações e envia pro canal do YouTube. Você também pode participar da live pelo chat do YouTube. E o Streaming Art também permite que a gente pegue esse comentário e coloque na tela. Então se sinta à vontade pra poder participar pelo chat, trazendo comentários que venham complementar os assuntos ou mesmo perguntas. Só toma um pouco de cuidado com o que você for falar porque isso vai ficar registrado em vídeo. E é bom lembrar que todos os conteúdos do OpenMaker são divulgados com licenças Creative Commons. Isso quer dizer que a gente não está utilizando as licenças de copyright padrão do YouTube. Isso quer dizer que as pessoas têm liberdade pra pegar os conteúdos dos vídeos e das lives pra poder editar e criar novos conteúdos em outros canais, sem precisar pedir autorização pra gente. Então fica aí essa chamada pra que você venha participar com a gente dessa live de música independente que vai acontecer nessa terça-feira às 21 horas e da live da Rede Butantan, que vai acontecer na quarta-feira às 10 horas da manhã. Caso você não possa participar com a gente, não tem problema, porque esses conteúdos vão ficar disponibilizados nesse canal. E você encontra todos os detalhes dessas próximas lives na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma ideia de algum tema futuro ou queira vir gravar com a gente, faça um comentário nesse vídeo. Se você quiser ajudar a gente com esse canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você curtiu essa proposta, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!